Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games. Links aí na descrição. Fala pessoal, Colute aqui para mais um vídeo. E bom meus amigos, estamos aqui novamente para falar sobre a série de The Witcher da Netflix. Continuando com mais uma análise de episódio, dessa vez o episódio número 3 chamado A Lua da Traição. Eu já trouxe aqui para o canal os dois primeiros episódios analisados. Se você ainda não viu, confiram os vídeos, estão bem bacanas, bem completinhos. Tem muitas informações para vocês pegarem nesses dois vídeos. E eu sempre estou tentando evoluir pessoal com o feedback que vocês estão deixando nos comentários. Então a cada análise eu tento na verdade ser mais objetivo, mais claro, mais direto com vocês para a gente ter um vídeo de melhor qualidade. E lembrando pessoal, vocês aí para me seguirem nas redes sociais, estão aparecendo na tela agora para vocês. Me sigam principalmente no Instagram e também no Twitter. Eu voltei a usar o Twitter, agora estou usando o Twitter, conversando muito com os inscritos. Então se você tem Twitter, me segue. Aí também me chama para bater um papo que a gente discute bastante também sobre The Witcher. Mas enfim pessoal, vamos lá então começar aqui a nossa análise deste episódio número 3 chamado A Lua da Traição. Bom galera, esse episódio ele está adaptando principalmente o conto chamado O Bruxo. O primeiro conto aí do primeiro livro que chama O Último Desejo, né? Foi tudo aqui, onde tudo começou foi neste conto. E na minha opinião pessoal, este episódio é um dos melhores episódios dessa temporada fácil. Porque realmente a Netflix soube trabalhar muito bem nesse episódio. Foi um episódio muito bem trabalhado, muito fiel aos livros, né? E eu acho que tirando alguns pontos que eu vou comentar com vocês, foi o episódio, na verdade, né? Que teve o conto mais fiel que foi O Bruxo. Realmente foi bem bacana. Mas ele é um episódio que começa com o Geralt indo para Temeria. O Geralt tem uns probleminhas ali, ele tem que partir em busca de dinheiro. E ele vai para Temeria. Bom, nesse caminho indo para Temeria é quando a gente tem a primeira alteração brusca em relação aos livros. Quem que aparece? Triss Merigold. Sim. Então a forma como ele chega até Temeria é bem diferente. A forma como ele chega até o Foltes é bem diferente dos livros. Mas funcionou. Vamos falar assim. Eu quando vi a Triss naquela cena, eu olhei para cá, olhei para lá e falei Meus amigos, a Triss aqui, o que estão arrumando? Só que me convenceu. Eu achei que fez sentido, né? De acordo com o background da Triss. Mas foi para introduzir a personagem realmente. Foi uma das únicas oportunidades que eu acho que a Lauren teve para colocar a Triss nessa primeira temporada. Tudo bem, ela participaria da Batalha de Soda. A gente sabe que ela teve um papel importante ali e tal. Mas fora isso, foi só aqui. Então a Triss teve esse mérito, né? De, enfim, ajudar o Geralt nesse episódio, nessa questão. Mas aí o Geralt chega até o Rei Foltes, né? E ele fica sabendo daquela maldição, da princesada. Tudo isso é muito igual aos livros. É tudo muito fiel. Não tem nem o que pôr e nem o que tirar. Só que um fato que me chamou a atenção aqui é a aparição de um bruxo da Escola do Lobo, né? Mostra ele nesse conto, ele sendo derrotado pela estriga. E eu achei muito... Meu, assim, ele foi derrotado muito facilmente, sabe? Para ser um bruxo da Escola do Lobo, o cara não fez nada. Simplesmente entrou e morreu, né? E na sequência o Geralt, inclusive, faz uma autópsia do corpo dele. Isso eu achei meio zoado. Pô, é um bruxo. Vamos dar o mérito. Eu queria muito ter visto um novo bruxo nessa temporada. Esse cara, né? Que eu acho que é o nome de Remy. Pelo que a gente viu, né? Que vazou há um tempo atrás. Acho que nem o nome dele foi citado nessa primeira temporada. Então esse bruxo, ele acaba sendo derrotado muito facilmente pela estriga. E aí o Geralt vai ao encontro dessa estriga. Ele tem que quebrar essa maldição. E, cara, assim, aqui nós temos a melhor CGI da temporada. O melhor monstro da temporada. O monstro que foi mais bem trabalhado. Tudo, tudo fiel. Os acontecimentos, a maldição. O Geralt usando o cara para isca. Foi tudo muito perfeito. Muito igual. Então, para quem leu os livros, teve uma obra muito fidedigna ali. E a estriga, cara, ela estava ali muito perfeita, sabe? Muito igualzinha. As características, a maneira como ela foi descrita. Como a gente viu. E fora o combate. A animação do combate muito, muito boa. O Geralt quebrando. A cena que ele quebra o chão para cair com ela, com a Ard, velho. Foi perfeito. E eu acho que foi uma das únicas vezes que ele usou a Ard. Aliás, um sinal de bruxo mais de uma vez. Porque até então, nessa primeira temporada, pelo menos. Foram pouquíssimas vezes que ele usou os sinais de bruxo, né? O que ele mais usou, de fato, foi o Ard. Então, essa cena, para mim. Essa luta foi muito legal. Foi uma luta muito completa. Muito bem feita. Muito bem animada. Eu achei a atuação do Henry Cavill excelente. O monstro, o CGI, estava muito bom, cara. Você notava que realmente parece que ele estava lutando com o monstro. Diferente do Silvano, que eu falei na análise passada. Que eu achei que estava bem ruim, né? Principalmente quando eles lutam ali. Que o Geralt toma a cabeçada, dá o soco. E eu não gostei. Mas da estriga aqui, eu tenho uma opinião totalmente diferente. E depois, ele luta com ela, né? Consegue ali desfazer a maldição. A gente nota, né? Os cantos do galo. Eles mantiveram isso. Dá para ouvir na série. Você escuta os cantos do galo. Os três cantos também. E na sequência, né? Como também temos nos livros. No final, que ele quebra a maldição. Ele acaba sendo atacado pela Ada. Já na sua forma humana, né? Quando a maldição é quebrada. Lembrando, pessoal. Ela foi um monstro que nunca teve nenhum contato com humanos. Então, para ela, ela não sabia o que era aquilo. Então, ela pega, arranha, morde ele. E o Geralt ativamente fica muito danificado. Fica entre a vida e a morte. E aí, temos mais uma alteração na série. Que ele vai ser cuidado pela Triss. Ele não foi cuidado pela Nenek. Igual nós temos nos livros, né? Então, eu achei que essa foi uma alteração meio não forçada. Mas, sei lá. Eu queria ver a Nenek nessa primeira temporada. Temos ali uma citação, né? De Melitele. Do templo de Melitele. E, então... Eu achei que ela fosse aparecer, de fato. A Nenek. Para curar o Geralt. Enfim, que seja. Só que, realmente, foi a Triss que assumiu esse papel. Então, foi uma... Acho que uma brecha que a Lauren achou para introduzir a Triss. E falou, ó. Essa aqui é uma personagem que vai aparecer mais para frente. Nós vamos ter o arco dela. Vamos desenvolver... Bom, espero eu que siga a ordem dos livros. Vamos desenvolver bastante ela na segunda temporada. Ela vai ter um papel muito importante. E aí, né? A gente viu que a Nenek acabou ficando de fora. E o Geralt é curado pela Triss. Também nesse episódio, pessoal. Nós temos aí a passagem da Yennefer. Voltando mais uma vez no seu passado. A construção do seu passado. E aqui é onde a brincadeira começa a fazer sentido. É onde a Yennefer começa a mostrar para todo mundo. Quem ela seria. Quem era a Yennefer. Ela descobre os trâmites do Istred. Que estava tendo com o Stragobor. E foram dois canalhas, na verdade. Que atrapalharam muito as pretensões da Yennefer. E esse ponto, cara. Foi, eu acho que uma das cenas mais legais. O diálogo que ela tem com o Istred. De hora que ela vai confrontá-lo. Que ela descobre, né? Que por conta do Stragobor saber do seu passado. Da sua origem. Que tem ali sangue élfico. Foi o motivo pelo qual ela acabou sendo sabotada, né? E queriam mandá-la para a Nilfgaard. Então ela acaba ficando pé da vida. Vai confrontar o Istred. E ali, cara. Essa cena é muito boa, né? Ela brava. Chegando. Bate o pé. Briga com ele. É onde ela mostra. Eu sou a Yennefer. E agora eu vou mandar nisso aqui. Eu quero ser bonito. Eu quero ser poderosa. E eu vou. E é quando ela sai. Enfim, vai atrás dos seus objetivos. Acaba, né? Trocando. Dando algo. Para ter um poder. Como a gente viu que ela perde o seu útero. Uma cena bem pesada. E a cena da transformação da Yennefer. Eu achei muito boa, cara. Quando ela grita. E ela vai transformando. Eu achei, meu. Muito, 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 muito boa. Essa cena. Uma das melhores cenas. Que eu acho dessa temporada. A transformação da Yennefer. E depois disso, ela assume aquele protagonismo, né? Ela já sai toda bonita. Toda formosa. Chega até o baile. E a gente tem aquele choque da realidade, né? Das pessoas que estavam ali ao redor dela. Quem é essa pessoa? Como que essa mulher tá assim? Por que que ela tá assim? Né? A gente viu a cara do Istredd. A cara da Tissaia. A cara da Fringilla. Que tava ali com o rei. Que a Yennefer pretendia, né? Estar servindo. Estar dançando. A Fringilla. Que a gente viu que por trâmites políticos. Acabou estando ali. Uma personagem que também sofreu várias alterações em relação ao livro. Eu não falo alteração de fisionomia, pessoal. Falo alteração mesmo dentro da história, né? Alguns pontos que ela não estava nos livros. E aqui ela está. Então, são pendências que serão respondidas mais pra frente. Só que fez sentido, né? Eles construírem a Fringilla como essa vilã, né? Aquela mulher que também estudou lá com a Yennefer e tal. E depois acabou passando ali pra o lado de Nilfgaard. Então aí, Yennefer, a partir disso, não se forma, né? Em Aretuza. A gente viu também que ela não apareceu lá na colação de grau. E ela mete o louco, sai, né? E vai buscar o seu poder, os seus ideais. E aí, ninguém mais vai segurar ela. Não é Tissaia que vai segurar. Não é Istredd. Ninguém mais segura a Yennefer. Ela faz o que ela quiser. E já na sequência, temos também alguns trechos da Ciri. E aqui é onde mora o problema. Eu vou respirar, pegar um ar, porque eu fico meio chateado com isso. Porque é quando a Ciri chega em Brocklon. E, meus amigos... Netflix, por quê? Por quê alterou Brocklon, cara? Ciri chega em Brocklon através de um chamado. Que chama o nome dela. Ela abre as árvores e vê uma luz. Que não tem mais peso algum depois. Por quê que mexeram em Brocklon, cara? Por quê não colocaram o encontro dela com o Geralt? Porque eu queria muito ver o encontro da Ciri com o Geralt em Brocklon. É quando a questão da espada do destino. Que é o nome de um conto. Destino, que é a base desse livro de The Witcher, né? O segundo livro, principalmente. Foi jogado no lixo. A gente não tem o encontro dos dois em Brocklon. As Dríades, cara, eu achei muito ruim. Cadê os arcos? Sabe? E a Etnep sem, meu, imposição alguma. Nos livros, a mulher que luta pela floresta. E ninguém entra aqui, ninguém faz nada. Na série, não tem peso algum, parece. Então, realmente, Brocklon foi uma decepção muito grande pra mim. Esse final de episódio, né? Ela sendo chamada Ciri, Ciri. E aí, o Dara, que não era mais mudo. Tem voz, sabe? Muito fraco esse final de episódio aí. Essa adaptação. Dar um episódio de um personagem que não teve peso algum na série. Vou trazer um vídeo falando sobre ele. Mas, enfim, realmente, esse final com a Ciri não me agradou, pessoal. Foi o que eu mais odiei disparadamente, assim, na série. Não gostei. Mas, depois, né? Teve esse arco de Brocklon. Que ainda bem que não dura muito. Depois volta a dar uma sequência boa. Mas, enfim, pessoal. Então, esse aqui foi a análise do episódio 3. A Lua da Traição. Um episódio muito bom, muito bem dirigido. Com muita fidelidade aos livros. Realmente foi o conto mais bem adaptado. O conto O Bruxo, né? Que nós tivemos muitas inspirações e muita coisa fiel aos livros. Passado a Daiane, como eu falei pra vocês, pessoal. Algo que é mais pra frente nos livros. Nem tudo que tá aqui tem nos livros. Muitas coisas. A Netflix alterou. Mexeu. Criou do zero. E aí, a Ciri foi tudo alterado. Brocklon, que eu já não quero nem comentar mais. Mas, enfim, pessoal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo no campo dos comentários a opinião de vocês. Deixa aí o que vocês acharam. É muito importante o seu feedback, certo? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E cia.